Ha! Bem-vindos a la cripta! Dame tu cosita 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 Muerto, para quem? Muerto, para quem? Dame tu cosita Morrando aqui com uma belíssima robo Gente, eu senti a raiva de ti e me sentou Gente, eu senti a minha sangue de juro Deberá! Para la pasita Vai para aquela robo Múmete seman aydrita Dame tu cosita 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 O que é isso? O que é isso?